Olá, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando sobre rendas. A renda chantilly é uma das rendas mais charmosas, românticas e delicadas. Você já conheceu? Você já ouviu falar dela? Você conhece ela? Essa renda chantilly, ela leva esse nome porque ela foi desenvolvida numa região que se chama chantilly na França. Essa é a renda chantilly. Charmosa, delicada e romântica, ela dá pra fazer vários tipos de roupas. Desde o vestido de noiva, que é tão tradicional, até mesmo roupas do dia a dia. Você já tentou fazer alguma blusa, alguma saia, algum vestido, alguma outra peça que não seja necessariamente de festa, mas que seja com uma renda chantilly? Não? Então tenta porque dá super certo. Essa renda chantilly, ela não costuma ter uma quantidade de elastão, mas ela tem um pouquinho. Se você colocar nesse padrão daqui, ó, e você fizer assim, você vê que ela tem um pouquinho de elastão. Então você ainda consegue fazer, de repente, um tipo de saia ou vestido que tenha um pouco de elastão, porque ela vai segurar. A vantagem dela é porque ela é leve, ela é delicada, ela é fluida. Então você consegue fazer desde uma saia justa, uma saia retinha, né? Até mesmo uma saia bodês, franzida. Por quê? Porque a textura dela é delicada. Ó, ela tem um caimento muito leve, um caimento muito bom. Então ela não fica somente para o vestido de noiva. Separado da renda chantilly, você pode comprar ele separado, que em muitas lojas vendem, como você também pode comprar a renda, né? Usar, de repente, e depois vir recortando o barrado. Como é uma renda fininha, pra você fazer o recorte do barrado, é um pouco mais chatinho, é mais difícil, é mais complicado. Mas de qualquer forma, dá certo também. E você pode aplicar e fazer uma mistura de rendas. A gente sabe que está muito na moda, são vestidos com rendas sobrepostas. Ou seja, não necessariamente você tem que fazer um vestido com uma renda só, do início ao fim. Eu não sei que você goste, mas não tem necessidade. Hoje em dia, o que fica chique, moderno, diferente, são as sobreposições das rendas. Então, geralmente, o que seria uma sobreposição? Você colocar uma renda mais leve, mais suave, com uma renda um pouco mais pesada. Por exemplo, essa blusinha que eu estou, foi exatamente isso. Uma rendazinha mais fina, mais leve, que tem esse caimento, tipo a renda chantilly, com uma renda mais pesada, que é a renda guipir, que a gente vai estar falando aqui também. Tá bom? Realmente, ela tem um custo mais elevado, porque ela é considerada uma renda mais nobre. E antigamente, eles sempre deixavam ela somente para os vestidos de noiva. Então, nós falamos sobre várias questões e possibilidades que você pode fazer com a renda chantilly. Tá bom? Você pode fazer uma sobreposição com uma renda mais pesada, que fica muito legal também. Deixei preta de propósito para vocês enxergarem. Se a gente tivesse... Olha, acontece muito, tá, gente? Eu já fiz muito vestido de noiva, assim, muitas roupas nesse formato. Vocês estão conseguindo ver o desenho da renda chantilly embaixo, né, que é a renda branca. Em cima, tem a renda preta. Nesses lugares vagos, eu já fiz muita aplicação com renda mais pesada, só que, claro, da mesma cor branca, né, por cima da renda chantilly. Fica lindo o efeito, o resultado fica perfeito. Outra, você pode colocar uma renda branca com uma renda sobreposta off-white, que fica muito legal. Ou até para quem é um pouco mais ousado, se for uma noiva, uma renda, de repente, marfim, tá? Então, assim, não se apegue muito a... Tem que ficar tudo muito igualzinho, não. Só se o cliente não gostar. Mas se ele gostar e curtir a sua ideia, eu acho que vale a pena você passar para ele. Então, assim, é uma opção, tá vendo? Você tem, ao mesmo tempo, uma renda que é leve, que você vai estar fazendo uma saia, de repente, e, ao mesmo tempo, você tem algumas aplicações de rendas mais pesadas. Claro, não precisa preencher todos os lugares vagos da renda chantilly, ó. São muitos lugares vagos. Mas alguns, se você colocar, fica perfeito, o efeito fica lindo. E aí, você mesmo, você vai vendo e você vai mostrando para ela. Então, assim, a ideia da costura, do desenho, de criar roupas, é você também ter ideias de fazer coisas diferentes, fazer do seu jeito, com a sua ideia. Claro que de forma que você veja que também fique legal. E você vai estar passando para o cliente e ele vai ter uma roupa personalizada, uma roupa só dele e com uma criação sua. Isso é fantástico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar nos nossos vídeos, deixar o seu like, compartilhar. E se você tem alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários.